E aí pessoal, tá pensando em comprar um triciclo elétrico e não sabe qual? Fique atento, hoje é dia de review de triciclo elétrico e eu vou mostrar tudo pra vocês aqui no canal Doutora Co-Bikes. E aí, já deu pra perceber que esse triciclo ele tem uma vantagem, ele tem ré. E eu vou falar muito mais pra vocês. Tá, todo mundo curioso, qual modelo é esse aqui? Esse é o Eco Happy Journey. Esse modelo, ele conta com um banco estofado, com encosto também estofado e com apoios de braço. E olha que legal, o banco ele é retrátil. Você pode levar uma ou duas pessoas. Mas como assim? Vou mostrar pra vocês. Existe uma alavanca aqui atrás, em que me permite eu recuar o banco pra trás. E eu tenho dois assentos. Então, ou seja, você pode levar duas pessoas. Esse triciclo também, ele conta com um eixo diferencial e com tração traseira. Ou seja, ele tem muito mais tração e muito mais estabilidade. Porque o eixo diferencial, ele proporciona movimentos diferentes das rodas. Ou seja, se você for fazer uma curva fechada, ele não vai te derrubar. O motor. Esse é o motor que ele já é acoplado direto no eixo traseiro, no próprio diferencial. E ele é um motor de 650 watts. A velocidade dele é por volta de 25 km por hora. O sistema de freio deles é o mais bacana desse modelo. Pois ele conta com freio de estacionamento. Freio manual. Tanto na dianteira como na traseira. E também tem o freio de pé. Que aí você pode acionar ambos pra que você possa ter uma maior segurança. Carregamento. O carregamento dele é igual a das bicicletas elétricas. Ou seja, você coloca ele na tomada igual a uma bicicleta elétrica comum. A bateria desse triciclo aqui, ela é uma bateria de chumbo. Ok? Não é litro. Chumbo de 48 volts com 20 amperes. O painel dele, ele aqui tem a descrição e marcação da bateria. Além de indicar também a posição das setas pra direita ou pra esquerda. A sinalização desse triciclo é um dos pontos fortes dele. Ele tem setas dianteiras e traseiras. Seta pra esquerda. E seta pra direita. Conta também com buzina sonora. Luz traseira e dianteira. E o farol dele, pessoal, é um farol de LED. Que além de iluminar muito bem, ele economiza muito a sua bateria. Uma outra coisa muito legal que esse triciclo tem é os portas-objetos. Vou mostrar pra vocês aqui. Na dianteira, tem uma cestinha super reforçada. Onde você pode carregar um peso de 3 a 5 quilos tranquilamente. E tem mais uma outra aqui, bem escondidinha. Eu vou mostrar pra vocês. Mais um porta-objetos aqui atrás. Que quando você quiser guardar alguma coisa aqui, você coloca e você pode voltar o banco pra posição original. E fica bem guardadinho. Ele também, como vocês estão vendo aqui, ele possui dois retrovisores já original de fábrica. Um dos pontos fortes desse triciclo é a suspensão. Na dianteira, ela conta com uma suspensão a óleo. E na traseira, uma suspensão com molas. O que torna ele muito confortável. A autonomia desse triciclo é de 25 a 35 quilômetros. Isso vai depender muito do terreno onde você estiver andando. As chaves, como vocês podem ver aqui, tem uma chave reserva. E tem dois controles de alarme. Um outro diferencial bem legal também que você encontra nesse triciclo, é que ele tem três níveis de potência do motor. Que é a econômica, a intermediária e aquela que você precisa quando vai subir uma subida mais forte. Ela vai te ajudar muito mais. Um outro ponto forte também desse triciclo, pessoal, é que o centro de gravidade dele é mais baixo do que alguns outros que tem no mercado. Então, fique atento. Tração traseira, centro de gravidade baixo, isso ajuda muito na subida, por exemplo. Tem uns que a tração é na dianteira. Na subida, ele realmente patina. Então, isso vai te dar problema. Então, o triciclo com tração traseira e com centro de gravidade baixo, ele vai te ajudar muito a você andar de uma maneira confortável e segura, tanto nas subidas, como nas ondulações das ruas que você estiver andando. Pessoal, o preço dele parte de R$ 7.100,00 e vai até R$ 9.500,00. Qual que é a diferença? São as baterias. Tem bateria de chumbo de 15 amperes e bateria de 22 amperes de chumbo também. E tem uma terceira opção para você que precisa de uma autonomia maior e de um peso menor, que é a de 48 volts de lítio com 36 amperes. A autonomia dele vai ficar por volta de 80 quilômetros com uma só carga. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer esse triciclo elétrico. Se tiverem alguma dúvida, como sempre, pode deixar aqui nos comentários. Ative o sininho, deixe o joinha e até o próximo vídeo, aqui no canal Doutor Eco Bikes. E por hoje é só. Até semana que vem, pessoal!